Bom dia pessoal, sou o Davi da Foco, tetetizadora, tudo jóia? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre venda avulsa e sobre venda contratual. Primeiro eu queria explicar que todo cliente é um possível contrato, ou seja, aquela pequena indústria que compra de você de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, aquela escola que compra 1 ou 2 vezes ao ano, ela é um possível contrato. Então, normalmente as empresas, tetetizadoras, elas esquecem de tentar vender contrato, só que tem que lembrar que o contrato vai trazer a maior remuneração para o vendedor, normalmente a comissão praticada no mercado é de 10%, 5 a 10% em contratos, e depois de 1 ano, 2 anos, isso que vai fazer que pague as contas da sua empresa. Ou seja, seu custo fixo vai ser bancado antes de você iniciar o mês, porque você já garante essa venda pelo menos por 1 ano, 2 anos, e é muito difícil uma empresa contratual largar a sua empresa, só se você fizer um péssimo serviço. Primeiro, quais são os setores que preferem fazer esse contrato? Restaurantes, bares, lanchonetes, setor alimentício, hospitais, clínicas, times de futebol, entre outros. Qualquer empresa que tem uma movimentação muito grande de alimentos, uma movimentação muito grande de pessoas, ela vai procurar uma empresa contratual, até porque na RDC 52, ela fala que minimamente tem que ter um controle periódico integrado de pragas, ou seja, um contrato mínimo mensal. Eu não estou falando que é só aplicar inseticida, mas fazer uma vistoria no local, ver a incidência de pragas, fazer relatórios, ou seja, vender contrato pessoal, esquecer um pouco a venda avulsa. Se você quer ter uma detetizadora de sucesso, que vai durar muito tempo, o que vai segurar as contas no período do frio, que as vendas avulsas caem bastante, normalmente mais de junho e julho, são os contratos. O contrato não vai deixar a sua empresa passar por perrengue. Na Foco, nós trabalhamos com um contrato sem fidelização, isso gera uma maior confiança no cliente. Ou seja, o cliente não vai ficar com receio em fazer esses contratos, porque 30 dias eles avisam para a gente que não quer... Se o cliente não quiser continuar, ele avisa para a gente com 30 dias de antecedência e ele cancela esse contrato dele. Beleza pessoal? Espero ter ajudado aí. e vamos procurar contratos, vendedores. Vender contrato. Obrigado, gente. Um abraço, bom dia.